A arquidioceses de todo o país promoveram o Dia Nacional da Juventude. Neste domingo, em Sergipe, a quarta edição do evento foi animada. Alegria, juventude e fé. E a proposta desse tema e desse dilema deste ano, praticando a justiça, o amor, a caridade, é justamente convidando o jovem a ser aquilo que de fato ele é, na sua essência, lá no fundo, lá no íntimo do coração. Todos os anos, o Dia Nacional da Juventude é comemorado em todo o Brasil. Aqui em Aracaju, não é diferente. A paróquia Nossa Senhora de Guadalupe recebeu a quarta edição da festa. Uma forma que a igreja instituiu para celebrar o encontro dos jovens com Deus e reunir as comunidades. É agregar a juventude da nossa arquidiocese, onde ela possa expressar o rosto jovem da nossa igreja. O Grupo Renascer, do povoado Cruz das Almas, em Nossa Senhora Aparecida, interior de Sergipe, destacou a importância do Dia Nacional da Juventude. Para mim é uma importância enorme, porque pela primeira vez me sinto privilegiada, tanto como participante, como coordenadora do Grupo Renascer. Eu acredito que é muito importante para os jovens de todo o Sergipe, vir participar de um evento como esse, porque mostra a força da juventude. Momento importante para os jovens e até mesmo para os mais experientes na igreja. É o caso deste fiel, que há muitos anos faz parte do Ministério Eucarístico. Eu acho isso tudo de bom, só tenho que agradecer mesmo a Deus por esse momento, estamos aqui, a igreja cheia.